Vamos que vamos, traders, para essa terça-feira de Champions League, Campeonato Brasileiro e muito mais. Então, vem comigo para a gente fazer uma boa texto, uma boa análise desses jogos. E vamos para esse vídeo. Já iniciando essa terça-feira, eu vou trazer aqui para começar o melhor jogo do dia. E não é da Champions League, não é do Campeonato Brasileiro. É da Primeira Liga de Portugal, o que é o show? Isso mesmo. Vamos ter aqui Famalicão contra Sporting, por um jogo atrasado que o time do Sporting tem. Cara, o time do Sporting está em uma situação muito boa no Campeonato Português. Está com quatro pontos de vantagem para o Benfica vice-líder e pode abrir sete. Sete pontos, faltando em nada menos que cinco rodadas para o Sporting. Aqui no caso, seis, que são trinta e quatro. Mais sete pontos, faltando cinco rodadas. Cara, isso dá muita, mas muita vantagem para o Sporting. Vai deixar o Sporting praticamente com as duas mãos na taça. Eu falei. Se o Benfica perde para o Sporting em confronto direto, ia ficar em uma situação muito complicada. E acabou ficando. Cara, o time do Sporting é um time muito completo, cara. Um time muito bom, que só perdeu duas partidas e só empatou duas. Um time que está indo muito bem e que está 100% focado aqui no seu campeonato. Como visitante, é o melhor visitante da temporada, mesmo tendo até um jogo a menos que o Braga. Trinta e dois pontos fez, dez vitórias, dois empates, duas derrotas. E vai pegar o time do Famalicão dentro de casa, onde é o décimo primeiro, tem cinco vitórias, cinco empates e três derrotas. Cara, o time do Famalicão não é um time de todo ruim, mas é um time bem mais fraco que o time do Sporting. Então, para mim, esse jogo é um jogo em destaque, um jogo onde eu vejo o time do Sporting vindo com muita força, muita necessidade e que não deve vacilar e entregar aqui uma oportunidade para os seus adversários. Deve vir com força, deve vir buscar essa vitória. Então, para mim, é um jogo para trabalhar o Famalicão. O que eu espero? Um esporte dominante, recuperando a segunda bola, pressionando o time do Famalicão igual o time do Sporting sabe dar. E ele é um time que gosta muito de marcar primeiro. Nas últimas cinco partidas, marcou o primeiro, marcou nas últimas dez, concedeu em oito de dez partidas, até tem tomado bastante gol, mas é um time bem agressivo que faz bastante gol, que é muito bom mesmo. Então, para mim, o Leifão-Malicão é a melhor oportunidade do dia. É um jogo onde eu vou estar focando 4h15 da tarde. Nos outros Leis, nenhum jogo chama a minha atenção, mas chamam em gols, que é a nossa Champions League. Borussia Dortmund contra Atlético de Madrid. Cara, para mim, o time do Atlético de Madrid é melhor. O time do Atlético de Madrid é um time mais completo, mas não tem uma vantagem tão grande assim. Uma vantagem somente de um gol em cima do time do Borussia Dortmund. E ele está dentro de casa. Então, é um placar reversível e é um placar onde o Borussia vai ter que ir para cima e dar um pouco de espaço para o Atlético de Madrid. Eu acredito que o Atlético de Madrid vai vir para jogar num futebol mais reativo. Isso vai complicar bastante da gente ter um padrão. O show quer dizer que não tem chance de padrão aqui? Não. Pode até ocorrer um padrão, mas eu acho bem raro, bem difícil. Eu acho que, para mim, a tendência maior é um jogo de over, um jogo onde o Borussia vai tentar marcar gols e o Atlético de Madrid vai tentar contra-atacar bem igual contra-ataque. Na ida teve até um bom padrão de lei Borussia Dortmund, mas aqui eu também acho difícil, principalmente pelo fator da vantagem, o Borussia vai ter que ser bem agressivo. O time do Borussia Dortmund, para mim, perde no critério de bola parada contra o Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid tem uma bola parada melhor, mais completa. Então, para mim, as bolas paradas do Atlético de Madrid também podem ser uma opção desse jogo aqui. E é um jogo bom, um jogo de Champions League, que eu vou estar olhando, vou estar trabalhando e vou estar procurando alguma oportunidade no live. Outro jogo, um jogo que eu já tinha a expectativa de ser muito aberto, falei isso aqui semana passada. Cara, esse jogo tem tudo para ser muito aberto, mesmo na ida. Falei isso na semana passada e continuo com esse pensamento, cara. O time do Barcelona conseguiu a vantagem fora de casa e agora o PSG vai ter que vir igual louco buscar, tentar tirar esse resultado. Então, tem tudo para ser um jogo muito aberto, muito corrido. E um jogo dificílimo, muito, muito difícil para a Meteorz. Para mim, um jogo 100% para gols. Acredito que deva sair bastante gols em ambos os jogos, beleza? E para finalizar aqui, a gente vai ter o jogo do Bahia e Fluminense. Cara, um jogozinho carne de pescoço, duro. O time do Bahia vem dentro de casa. Para mim, o time do Fluminense tem um elenco um pouco melhor, um pouco mais bem treinado. Mas o time do Fluminense não vem no seu melhor ano. Já o time do Bahia é um timezinho ok, um time bom. Então, eu acho que ambos os times estão em níveis parecidos e vem com a vantagem de estar dentro de casa. Eu acho que o mercado precificou bem esse jogo. Eu acho que está dentro de uma linha bem justa. Acho um jogo bem parelho, bem difícil. Mas são duas equipes que têm uma tendência boa para gols. Então, eu acho que um over, um e meio, é bem tranquilo nesse jogo. Deve sair sem muita dificuldade. O time do Bahia é um time que faz bastante gol e toma também. O Fluminense também, essa temporada, tem tomado muitos gols. Então, a gente tem essa tendência para o over. Para mim, para a Meteodis, até pode encaixar alguma coisa aqui. Mas aí é 100% para o live, porque é um jogo bem parelho, bem difícil mesmo. Na bola parada, igual eu já falei, Atlético de Madrid e Sporting são as principais opções do dia. Quero agradecer demais a presença de vocês. Um grande abraço, um salve. Se inscreve no canal, deixe seu like. Tamo junto e até a próxima.